Chefe bancada Partido Democrático António da Conceição, atuou a questão, né? Lirou-se declaração política e a plenária o Parlamento Nacional, sessão portuguesa semana, né? Líder bancada Partido Democrático, Rocadeira Lima e a Parlamento, né? O subministério competente, Sira, atuou a solução do problema que o cidadão Sira enfrenta. Através do senhor ministro dos assuntos parlamentares para poder encaminhar esta nossa preocupação para os respectivos ministérios, o Ministério da Justiça em procurar uma solução de como poder dar continuidade a este problema da renovação dos passaportes para os estudantes que estão no estrangeiro. E segundo, também para o senhor ministro poder encaminhar ao Ministério dos Negócios Estrangeiros o apoio aos estudantes para poderem obter o visto da residência, para poder também facilitar os seus estudos e as suas estadias na diáspora. e solicitarmos também para que haja medidas urgentes. Anteriormente, já este problema foi levantado no ano anterior, contudo, por causa das razões do adécimo, o governo não podia prestar este serviço. E já temos condições agora com aprovação do orçamento, talvez é o momento oportuno, não é talvez, mas é o momento oportuno para o governo poder realizar esses objetivos. Ministro Assuntos Parlamentares na Comunicação Social, Francisco Zerónimo, considera declaração bancada PD pertinente a Tevez não precisa de um governo tem que resolver. Também o governo toma nota no Seatouba Ministério Competente Atubuca Solução. Celestina Teles, Eliugayo, GMN. a Tevez Obrigado.